Eu sou Francisco Zapata, CEO da Kentricus. Eu adorei o que eu vi hoje aqui. Eu vi muitas empresas de tecnologia preocupadas não só em trazer inovações, em trazer melhorias técnicas para as empresas, mas preocupadas com o fator humano. Isso não é algo ainda comum. Felizmente está começando um movimento que eu estou sentindo fortemente nesse evento. E eu acho que é o caminho, porque a diferenciação do mercado só vai acontecer para as empresas que perceberem que o ser humano manda em tudo. O cliente ser humano, o colaborador ser humano, a empresa que é formada, obviamente, por pessoas. E essas empresas que estão presentes aqui, todas elas se preocuparam com esses aspectos da pessoa. Eu acho isso fenomenal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.